E no 96, vinde, adoremos a Deus. Com fé, o Deus que dá saber, grandioso em poder. Que em breve iremos ver, eterno é. Vinde servir ao Senhor, que nos mandou o Redentor. Cristo Jesus, Santo Pastor, verás. Rei de justiça e paz, que as nossas almas traz vida e luz. Deus Pai eterno e fiel, vos guardará de leite e mel. E vivereis vida de paz com Deus, com os remidos seus. E juntos lá dos céus, exultareis. E juntos lá dos céus, exultareis.